Alô turma, beleza? Bom, você sabe qual a diferença do fracassado para o bem-sucedido? Bom, o fracassado, quais são as atitudes de uma pessoa fracassada? Trabalha no que não gosta, faz o que não gosta, convive com quem não gosta, passa a vida reclamando, não tem perspectiva de vida, não tem prosperidade alguma. Vive doente, vive cansado, vive fadigado, vive angustiado, não dorme direito, não tem dinheiro guardado, não tem investimento nenhum, não tem bens próprios. Olha só quantas coisas eu falei aqui, pensando aqui agora. Tem gente que não suporta assistir os meus vídeos porque falam que eu fico pensando para falar e eu não me organizo antes. Eu não quero, não gosto de fazer isso, eu gosto de improvisar, agora de falar aqui na hora, de pensar junto com vocês. Ah, mas não está vendo, não importa. É assim que eu gosto, é assim que eu faço o meu vídeo, fica quem quer. Um beijinho para quem não quer. Tchau, vamos procurar outros que fazem seus roteiros por aí. E assim vivem essas pessoas fracassadas. Pessoas que vivem falando mal dos outros, pessoas que não fazem uma caminhada, não sonham, não projetam o rumo da sua vida. Olha só, gente, quantas coisas eu estou pensando aqui e falando. Olha para essa visão que eu estou vendo aqui, olha o marco que está lindo, 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 lindo. E não sonha, não quer estar lá, não quer ir ali, ali, a pular, sabe? Viver no seu mundo, o estilo, o seu egoísmo. Assim vive uma pessoa fracassada. Se perder o trabalho amanhã, não tem nada, não tem onde cair, morto, morta. Não sabe o que vai fazer. Vai sofrer mais do que já sofre. Não tem amizade, não tem coleguismo, não tem com o que contar. É insuportável. E as pessoas próximas que estão são só interesseiras, o que ela pode ter ainda. Ou talvez ela seja boa no conselho. Como conheço pessoas que falam que é bom para aconselhar, mas não sabe se organizar, não sabe se aconselhar, não sabe se amar, não sabe sair do buraco que se encontra. Complicado isso, né? Agora, vou falar uma coisa de uma pessoa bem-sucedida. Ela tem horário para acordar, ela tem horário para dormir, ela sabe o que quer, ela sabe o que gosta, como o que quer, o que prefere. Ela pensa, ela raciocina antes, ela se programa, ela projeta, ela sonha, ela imagina. E, uma coisa que essas pessoas bem-sucedidas, elas têm, quero ver se vocês vão acertar, já comenta aí. Elas são criativas? Ou elas são, ou elas têm imaginação? O que conta para ela? A criatividade, a inteligência ou a imaginação? A imaginação. Porque tudo se constrói na mente. Tudo, como eu falei, minha, projetar, organizar, ver, sonhar, imaginar. Tudo começa pela imaginação. E o que prevalece é a imaginação. Imagina você ter conhecimento, mas se você não tem imaginação? Primeiro, você quer ter uma casa própria, você tem que imaginar a sua casa, quantos quartos tem, quantos cômodos vão ter. A cor da sala do quarto, do banheiro, como que vai ser a cozinha, grande, pequena, média, retangular, triangular, quadrada, redonda. Quantos metros quadrados, você vai comprar pronta, você já vai comprar o terreno e construir. Imaginar, se for comprar o terreno, imaginar o terreno, como que é o terreno, a largura, o comprimento. Se vai ter um pé de coco, se vai ter um pé de manga, se vai ter um pé de jaca, laranja. Ai, eu quero com o meu apartamento, meu apartamento, eu quero um quarto só, que eu sou sozinho. Não vou receber visitas, e as visitas que vão na minha casa vão ser raras e pouquíssimas. São poucas pessoas do meu convívio que eu quero estar, que me faz bem, que eu posso contar, que são os meus amigos mesmos. Que se eu morrer, eu sei quem vai segurar o meu caixão, eu sei quem vai me ajudar, caso eu precise. Então, dorme na sala, vai ter um bom sofá, vai ter um bom espaço. Ou dorme no meu quarto, também, que vai ter um bom espaço. E aí, você vai pensando, imaginando, bom, eu quero o meu carro assim, 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 assado, com tantos litros de porta-mala, porque eu quero trabalhar transportando pessoas, malas, levando as pessoas de uma cidade para outra, de um lugar para o outro. Todo dia você vai pensando, aquela coisa, minha casa, como é que é, meu carro, como é que é, eu fazendo autoescola, eu passando minhas provas, nos testes, na autoescola, eu sendo bem sucedido no meu trabalho. Já fiz um vídeo aqui, né? Vale a pena pedir aumento? Vem aqui, procura aqui. O interessante é você se esforçar, aprender, não só trabalhar por dinheiro, nem estar ali por estar, mas aprender, ficar quieto, sem conversar, sem panelinha, faça o seu, fica só. Evita fofoca, evita confusão. Tá todo dia pensando a mesma coisa. Imagina você recebendo seu salário, visualiza a sua conta bancária, onde você recebe seu salário, o valor que você quer receber. Ah, mas seja, não seja tonto, não seja idiota, não vá pensar, eu quero 10 mil reais. Gente, você tá no trabalho, você ganha 10 mil reais, você tem como ganhar 10 mil reais ali? Sendo com mim, sendo garçom, tem? Não vai imaginar, eu quero 50 mil reais por mês, eu ganho meu salário. Gente, eu não vou ser idiota. Não é pra ser idiota, é pra ser bem no chão. Eu acredito que eu posso ganhar, eu ganho tanto, com comissão, com tudo, eu quero 2.500, 2.500, 2.500. Tá vendendo, tá vendendo, eu vou ganhar um bônus sobre os meses, porque eu sou um profissionário. 2.500, 2.500, 2.500, 2.500, 2.500. Ali vai subir, vai fazendo uma coisa, fazendo outra, fazendo outra, fazendo outra. Vai imaginando, vai imaginando. Pode não chegar nesse 2.500, mas pode chegar próximo a 2.500. Vai, 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 vai. Pra vocês ganharem mais, vocês tem que fazer o que? Aprender tudo que tá ali e, ó, pra outro que possa te pagar mais. Faça coisas por fora. Pensa você vendendo os seus perfumes, vendendo roupa, vendendo isso, vendendo aquilo outro, vendendo suas coisas usadas que você não quer mais. Roupa velha, roupa usada, roupa, o jeito que você quiser chamar, brechó, sapato que você não usa mais. Costura o que tiver de costurar e vende, lava, vende. Oda, doa. Desvazia a sua casa, deixa só o que você quer, corta canais, assinaturas de canais, de rádio, de CD, de telefone, de celular, baixa. É só pra ligar, só pra fazer isso, até você juntar um capital. Entra aqui na descrição, link. Vamos associar em 12 meses, depois tem outro link lá, especial, fundo de emergência. Assista todos os vídeos, faça aquela maratona, deixa suas curtidas, seus comentários, se é bom pra você e pra minha pessoa, tá? Curta, comenta, compartilha, se inscreva nesse canal, aperta o badalo aí e marque as opções todas para todos os vídeos que eu postar vocês receberem e prosperar junto comigo.